Quem investe sabe que uma holding de investimentos é sobre dividendos, não é mesmo? Mas pra Itaúsa é muito mais que isso. É sobre investir no Brasil e no brasileiro. Afinal de contas, onde tem retorno, tem as férias e o conforto que você tanto planejou. Tem a reforma dos sonhos ou a construção da casa própria. O gás que chega em sua casa com segurança. Tem saneamento, sustentabilidade e qualidade de vida. O gás e a energia que alimentam famílias e aquecem negócios e vidas. A infraestrutura por onde passam milhões de brasileiros. E tem até a comodidade de um banco que é feito com você. Investimento e propósito podem sim andar lado a lado. É por isso que da hora que você acorda até o final do dia, a Itaúsa tá com você. Trabalhando não só pra ser rentável, mas pra desenvolver um Brasil melhor. Porque se aqui tem transparência, inovação, sustentabilidade e compromisso, aqui tem Itaúsa. Itaúsa. Grandes marcas. Grande história. Grande futuro.